Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos comentar aqui brevemente os resultados da 3R Petróleo referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui com um pouco histórico da ação, como de costume, a empresa e a ação começou o ano valendo R$ 35,84 com base na última cotação R$ 32,61 a uma queda de R$ 3,23 por ação ou menos 9%, já que 12 meses atrás ela estava sendo cotada a R$ 46,27 com base no último fechamento, uma queda de R$ 13,66 ou menos 29,5%. Rapidamente aqui pelo gráfico, observamos que tem bastante volatilidade, as altas e baixas aqui, você observa no começo do ano, 23 de 1, 2023 aqui lá nos R$ 48,00, teve quedas aqui bem bruscas e antes também nesse padrão, mas agora parece que ela não está mais seguindo esse zigue-zague aqui, ela tem ficado mais estável agora em 2023, observando aqui desde o IPO em 2020, R$ 20,00 ali, bem próxima do valor patrimonial por ação de hoje em dia, que nós vamos observar, e ela se manteve aqui bastante tempo, né, entre os R$ 30,00, R$ 40,00, aqui R$ 30,00, chegando a bater os R$ 50,00, ela esteve bastante tempo nesse padrão, e este ano ela estabilizou mais aqui nos R$ 30,00, né, entre R$ 27,00, aqui chegou a bater aqui R$ 27,00, R$ 28,00, até R$ 35,00, com o último resultado aqui do 2T23, ela chegou a saltar aqui para os R$ 38,00, amenizou, voltou para os padrões, e vamos ver agora, né, para onde que a empresa vai. Vamos observar os resultados do 3T23, porém antes eu quero mostrar bem brevemente aqui um pouco do histórico em relação aos anos. Vamos observar por trimestres, aqui, desde 2020, ok, R$ 30,00 do 9, 2020, e R$ 31,12, 2020, a gente observa aqui que a receita vem aumentando, né, R$ 10,00, R$ 1,76, R$ 1,32, aqui houve uma queda, R$ 1,52, aumento, que aumentou mais um pouco, R$ 1,92 a receita, é importante observar muito a receita, né, às vezes o lucro, a empresa está investindo bastante, está com despesas e acaba não tendo lucro, mas é importante ver a evolução da receita. Aqui R$ 31,12, 2021, R$ 250,00, R$ 3,75, R$ 3,99, R$ 502,00, R$ 4,45 queda de receita aqui, já em 31 do 3T23, aumento de receita aqui neste ano agora, R$ 573,836, e agora receita recorde aqui, né, R$ 2,3 bi. Excelente, vamos ver qual que vai ser a reflexão disso, como é que o mercado vai receber isso, esse aumento de receita com o prejuízo, ok, mas aqui pelos semestres, vemos que o semestre foi bastante forte em termos de receita, comparando com o segundo semestre de 2022, embora este segundo semestre aqui não esteja fechado ainda, né, ainda falta um trimestre para fechar aqui o ano, mas vamos observar aqui então pelos anos, ainda considerando que ainda falta um trimestre, porém aqui 2023 em termos de receita está bem melhor do que 2022, né, a empresa aí gerando, criando mais capacidade. Então vamos para os trimestres aqui. Vamos fazer primeiro base anual, depois a base trimestral e por fim os nove meses. Observamos aqui a margem do EBITDA ajustado, passou de R$ 38,3 para R$ 35,1, que era de 3,2 pontos percentuais, margem bruta R$ 45,9 para R$ 31,2, que era de 14,7 pontos percentuais, e a margem líquida de 86% para menos 3,5%, que era de 89,5 pontos percentuais. Já na receita líquida, passou de R$ 502.000 para R$ 2,3 bi, excelente, um ganho de 369% ali, ou 1,8 bi de variação, excelente ganho de receita líquida. Lucro bruto R$ 230.000 para R$ 736, um ganho de 209% com o aumento da receita. Já o EBITDA ajustado, passou de R$ 192.000 para R$ 828, muito bom, R$ 330% a mais, e o lucro aqui passou de R$ 431.000 para um prejuízo de menos R$ 83.000. Vamos então observar, aqui misto, mas pontos muito positivos, aumento de receita, esse é um fator muito positivo para a empresa. Já aqui no 2T23 para o 3T23, a margem EBITDA passou de R$ 23,8 para R$ 35,1, ganho de 11,3 pontos percentuais, margem bruta R$ 28,5 para R$ 31,2, ganho de 2,7 pontos percentuais, e a margem líquida R$ 9,2 para menos 3,5, uma perda aqui, 12,7 pontos percentuais. Receita líquida, também variação de receita na base trimestral, R$ 836.000 para R$ 2,3 bi, ganho de 182%, lucro bruto R$ 238.000 para R$ 736, ganho de 208%, e o EBITDA ajustado R$ 199.000 para R$ 828.000, ganho de 315%. Já o lucro passou de R$ 77.000 para um prejuízo de menos R$ 83.000. Então, aqui também na base trimestral, observamos aqui, crescimento de receita, fator excelente, porém, embora não tenha dado lucro aí tão esperado, mas nós vamos observar por quê, para onde é que foi esse dinheiro todo, ok? Já vamos chegar lá. 9 meses 2022 contra 9 meses 2023, janeiro até setembro. Margem EBITDA ajustado R$ 46,7 para R$ 31,4, perda aqui de 15,3 pontos percentuais. Margem bruta R$ 57,1 para R$ 31,3, uma queda de 25,8 pontos percentuais. E a margem líquida de 15,1 para 0,2, uma queda aqui de 14,9 pontos percentuais. Já a receita líquida de R$ 1,2 bi para R$ 3,7, muito bom, ganho de 195%. Lucro bruto R$ 728, para R$ 1,1 bi, ganho de 61,8%. E o EBITDA ajustado R$ 596,00, arredondando R$ 597,00 para R$ 1,1 bi, ganho de 98,3%, muito bom. E o lucro aqui saiu de R$ 192,00 para R$ 6,2,00. Uma queda de 96,8%, porém ainda está no positivo este ano. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo. Muito obrigado e vamos continuar. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 4,2 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 0,36,00 com uma margem líquida negativa de R$ 0,9%. Lucro por ação aqui, 3T23, ficou num prejuízo de R$ 0,35,00, últimos 9 meses, R$ 0,03,00 e últimos 12 meses está com prejuízo de R$ 0,15,00 por ação. Valor da ação é considerado R$ 32,61,00 e o PL nos últimos 12 meses está negativo. Já o PVP aqui está em 1,51, com valor patrimonial por ação de R$ 21,61,00, que eu havia comentado aqui no gráfico, quando teve a IPO ali. Uns R$ 20,00 e R$ 21,00, então ela estava bem próximo do valor patrimonial por ação. Valor de hoje, considerando o IPO, o valor daquela época da ação, cotado aqui a R$ 20,00 e R$ 21,00, com o valor patrimonial por ação de hoje, que pode ter sofrido variação aí naquela época, podia ser um outro valor patrimonial, mas está bem próximo, apenas um comentário ali. Isso quer dizer que nós estamos pagando R$ 32,61,00 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$ 21,61,00, ok? Múltipla de 1,51, número de ações aqui do 2T23 para o 3T23 não teve variação, valor de mercado 7,8 bi, 100 dividendos nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$ 718,00, arredondando aqui, menos R$ 719,00, um resultado financeiro líquido aqui negativo bem elevado, que subtraiu, roubou aí, comeu o lucro da empresa e trouxe esse prejuízo líquido aqui de menos R$ 83,00, né? Bom, com a queda agora da Selic, juros, vamos ver se a situação melhora em relação às questões de despesas financeiras, para que a empresa, com todo esse aumento de receita, para que ela torne aí, traga lucros para a empresa, para os acionistas, para o mercado, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a 3R, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para todos, para todas, sucesso e até a próxima!